E aí, mas isso é batalha do galo, e ninguém bem tacando, o que vocês querem ver? SONQUER! Isso é raiva cultural e só rima elegante, o que vocês querem ver? SONQUER! Lembra que eu falei aquela que era aquecimento, cê sabe que agora eu uso aqui meu argumento, aí, então não me desmereça, e como a faca vem a piada, eu já o vilhotino da cabeça. Arranca a cabeça, pode ver no talento, pega ela e absorve o conhecimento, que é o que mais tem, eu tô pra esganjar, sabe mano, então se coloca no seu lugar. Mas tá ligado mano, essa é a resposta, que eu saio de onde eu sou dosca, pra ficar absorvendo costa, aí, entendendo o seu freestyle, isso é rima, não aguenta em todas as necessidades lombinas. Da hora? Então assim, eu te expanco nessa jossa, cê não é mosca, mas pelo jeito você é mosca, então eu vou botando, aqui improvisando, aqui nem tô te gastando moleque, eu tô te ensinando, na verdade não, você que tá moscando, enquanto isso eu tô te friturando e te mastigando, cê tem que entender, porque meu flor é assassino, quem é sujeito homem e quem é menino. Ah, pode pular, mas aqui você é vacinão, tem mastigar MC, mas eu te ofereço é ração, porque cê é cachorro, é toro, eu tô maçando, sabe que aqui em Manu eu tô te ensinando. Tem mais uma, achei que tinha acabado, mas tá tudo bem porque eu tô bem concentrado, até porque eu não preciso de ração, porque eu sou MC, preciso de freestyle e improvisação. Da hora eu preciso, eu vim executar, mas sabe Manu, meu trabalho, eu vim falar, entende Manu, cê precisa de muita coisa, como todo mundo, então eu ofereço, ofereço outra. É Manu, essa primeira fase tá ligada né Manu, o bagulho é louco, o mais tranquilo vence. Quem acha que eu vim na MC, foi mais criativo no primeiro round, faz barulho. Quem acha que eu vim na MC, foi mais criativo no primeiro round, faz barulho. 1 a 0, vim na MC, termino começa, corre atrás menino. Chega junto. Essa é a hora. Então vai na rima, controla minha vivência, porque aqui tudo que nós faz sempre tem uma competência. Entende Manu, porque aqui eu faço R.A.P, tudo tem uma competência, eu descarrego ela no C. Você tenta até descarregar, só que você não tá preparado essa noite pra me executar. Sabe por que de freestyle você precisa? Seu corpo tá mais desbotado do que sua camisa. Pode falar, pode tá desbotado, é rancor. Porque não importa a diferença e nem a cor. Mas cê entende, cê quer se custar, pode crer. Mas não é matar e sim fazer viver. Aí, mas cê sabe, seu cristalheiro do Brasil. Sobando as cores cria, por isso te mata sangue flu. Aí, tem que entender que isso é disposição. Te mata em qualquer verso, mano, em qualquer versão. Pode falar, mas é sabe que aqui você não é vivente. Cê mata sangue flu, meu sangue boi, porque fica quente. Cê não consegue entender o vacilão. Cê mata sangue flu, meu tamo em erupção. Nada a ver se o sangue não entra em erupção. Porque eu tô cuspindo punchline quente em bom brincão. Aí, cê tem que entender que eu faço meu free. E hoje cê vai morrer igual a ilha de Havaí. Pode falar, mas cê não entende porque aqui cê não pressiona. E logo consta que eu quebro sua placa tectônica. Então entende, mano, tenta pegar. Não é Havaí, mas essa rima, a bote catar. A bote catar não tem o que responder. Por isso mesmo que você vai perder. Não é placa tectônica, mano, eu vou te explicar. Eu sou a maior onda, amarelo de tsunami, que cê nunca vai surfar. É melhor fazer brava, cê tá fácil levar esse galo. Quem acha que o Joey MC foi mais criativo no segundo faz barulho? Quem acha que o Villa MC foi mais criativo no segundo faz barulho, ei? Villa MC, próxima fase, salva de palmas pro Joey aí, família. E é isso, mano.